Não há primaveras neste mundo As flores já não existem mais Estado de emergência, morte subida Dano cerebral Gigantes tropeçam ao cair velho em suas almas Ou vocês ficam velhos demais Ou simplesmente não evoluem Eu quero ir em direção do mau sol Com as minhas asas de cera e de esplencar Me livrando desse mal Decimal Criando versos sem rumo Em um quarto escuro A loucura da ilusão Conservadores fabricam o indivíduo individual Eu quero ir em direção do mau sol Com as minhas asas de cera e de esplencar Me livrando desse mal Me livrando desse mal Me livrando desse mal Decimal 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 Decimal